E me fala uma coisa, assim, ações. Eu sei que você fala muito de quem? Dela, WEG. WEG. Você acha que, por exemplo, agora, vale a pena investir ou você acha que a WEG tá cara? É muito complicado. Desde, vai, eu tenho um canal publicamente desde 2019. Eu lembro da primeira vez que eu abri compra de WEG na carteira pública. Então, a primeira vez que eu abri compra de WEG na carteira pública, se você olhar, esse vídeo tá no ar ainda, a WEG não tava 20% do preço que ela tá agora. Se você olhar nesse vídeo, né, antes do desdobramento de qualquer coisa, tem lá 200 comentários, 150, era falando que a WEG é uma excelente empresa e estava cara. Tava cara em 2019, tava cara em 2020, tá cara agora. E vai continuar cara. Mas vale a pena investir? Comecei hoje, vale a pena a pessoa ir na WEG? O que que eu acho, né, assim, tem que entender a empresa, por que que você tá investindo. Se você investe especificamente por preço, né, você fala assim, putz, a WEG é uma empresa que eu vou investir ali, ela é um putachado, não é. Agora, se você investe no sentido qualitativo, você olha a WEG hoje, ela é uma empresa que ela tá investindo em inteligência artificial, ela tá investindo ali em indústria 4.0, isso não está precificado na WEG. A WEG tá sendo precificada ainda como empresa de motores elétricos, que ela é extremamente eficiente e tal, mas ela não é precificada ainda como empresa de tecnologia. Tanto é que a gente tá discutindo se a WEG tá cara, e não discute se Magalu com pele daquele jeito, ou Local Web com pele escrotíssima, mais cara que a Amazon, mais cara que o Facebook, isso a gente não comenta. Nossa, eu adoro ver aquele símbolozinho WEG azul. Eu também sou sócia da WEG. Eu também fico felizassi, eu acho maravilhoso. Aí quando eu vejo aquilo, eu falo, nossa, que bom, né? Não, e é uma indústria gigantesca, só que é uma empresa que, além de ser uma indústria gigantesca, agora ela foi pra parte de tecnologia. 50%, eu sempre falo esse dado, as pessoas podem pesquisar, devem achar que eu inventei esse dado, tanto que eu repito ele. 50% das receitas da WEG vem de produtos que ela inventou nos últimos 5 anos. Você não conhece a WEG daqui 5 anos, você não conhece, porque metade dela vai ser de algum produto que você não conhece. A WEG é uma empresa humilde, já contei essa história também. Uma vez eu postei a WEG no Instagram, e eles comentaram, fizeram a WEG, obrigada a WEG, eu comentei alguma coisa e eles puseram um coraçãozinho. Olha que legal. Eles são bem... Repostaram. É, o institucional deles é bem forte, né cara? Eles são bem assim... A gente tem tão bonitinho. Essas empresas muito tradicionais, muito clássicas, né? Empresona antiga. E aí é o que vem, né? A WEG junta duas coisas que pra mim são fundamentais, que é uma história muito foda, uma jornada, né? Onde ela se constrói daquela forma. Cara, a WEG pra ela começar a empresa era treinando pião lá na cidade, pô, é... Jaraguá, Matheus? Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Cara, a WEG lá treinando os pião ali, ensinando as pessoas a trabalhar pra poder trabalhar na empresa, né? Então ela formou as pessoas que ela precisava pra conseguir ser a WEG. E ela tem esse processo até hoje, ela adquirindo ali a BeMind, adquirindo a MV, já são empresas interessantíssimas. E aí você olha pra WEG e fala, porra, tá cara. Tá, tá cara, cara. Empresa boa é cara mesmo, né? Eu prefiro, às vezes, comprar uma empresa mais cara e que tem uma qualidade muito boa do que comprar uma empresa por uma pechincha. É perfil de investidor também. Que não tá errado o cara que gosta. Putz, eu prefiro uma pechincha ali do que uma empresa que tá mais cara. Eu não vejo problema também, mas não é meu perfil.